Minhas caras, meus caros, os nomes que vocês ouviram aqui, todos eles tiveram seus respectivos sigilos, telefônico e telemático, isto é, de troca de informações, quebrados pela CPI da Covid. E todos apelaram ao Supremo. Aí vamos ver o que aconteceu. Maíra Pinheiro, secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde, e Eduardo Pazuello, ex-ministro, não foram bem sucedidos. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo disse, não, a CPI tem competência constitucional para quebrar sigilo, está entre as suas atribuições, e a lógica da investigação indica que isso é necessário. Então está mantida a quebra do sigilo. Ernesto Araújo fez a mesma coisa, ex-chanceler, no caso foi Alexandre de Moraes que decidiu. Também, dado o depoimento, dado a apuração, a importância que teve o Itamaraty na compra ou não de vacinas, no caso na não compra, então esse sigilo, a quebra desse sigilo se justifica. Já o Elcio Franco, número 2 do Ministério da Saúde, quando estava lá o Eduardo Pazuello, e Elian Gotti Neto, que ainda é secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, esses deram a sorte de cair com o Nunes Marques, o ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. E o ministro, meus queridos, eu fui ler o voto, o ministro resolveu entrar na economia interna da CPI, disse não ver razões para quebrar sigilo, que não se verificou nada de irregular na atuação deles, mas acontece que a CPI tem de estabelecer ali a lógica narrativa das coisas que resultaram no desastre que aí está. Não significa que se quebra o sigilo nesse caso só quando há comprovação de irregularidade. Que história é essa? E outro, o que ele conhece do processo? Nada da investigação, nada. Como nada conhece? Roberto Barroso, que também suspendeu duas quebras de sigilo, no caso de Flávio Werneck, ex-assessor de Relações Internacionais da Saúde, e Camille Giareta, diretora de Ciência e Tecnologia da Pasta. A verdade é que isso está acontecendo, vocês notaram três relatores, e poderia ter um quarto, porque o Gilmar Mendes também foi sorteado num caso, e ele falou, não, isso não é meu, mandou para o Lewandowski. Existe uma coisa que se chama prevenção, que em última instância é a previsão constitucional do juiz natural. Então, o juiz que primeiro julga uma causa, pega as causas conexas, de assuntos semelhantes. Atenção, isso está previsto no artigo 69, que está aqui na minha frente, do Regimento Interno do Supremo. Isso está previsto no artigo 83 do Código de Processo Penal, que é ainda mais específico. Quando há competência concorrente entre dois juízes, o caso fica com aquele que primeiro assumiu algo semelhante, o juiz mais antigo. Isso está no artigo 58 do Código de Processo Civil. Sabe quem presidiu a comissão do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil? Justamente o Luiz Fux, que está presidindo o tribunal, e aí fez uma consulta técnica ali, alguém disse para ele, não, os assuntos da CPI não geram prevenção, não sei de onde tiraram isso, porque das leis não foi. E aí ele falou, é, então manda para o meu gabinete, e aí depois de 24 horas, se refaz ali uma distribuição, e virou uma verdadeira bagunça. Então agora parece que cada ministro vai ter a sua cota de gente, pedindo, ah, não quebra o meu sigilo não. E cada um decide segundo um critério. Nós já vimos o que isso resultou no caso da Copa América, que também tinha mais um caso, era para ter ficado tudo com o Ricardo Lewandowski, aliás, também agora, nessa coisa da quebra de sigilo. E ali nós vimos, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, ok, liberou a Copa, mas disse, o governo federal tem obrigações a cumprir, os governos estaduais têm. Perdeu, para o 6 a 5, e dois que votaram contra qualquer ação necessária do governo federal e do governo dos estados, quem? Nunes Marques e Roberto Barroso, que agora faz esse papelão. Ah, sim, já há 41 contaminados na Copa América. Parabéns, Barroso. Parabéns, Nunes Marques. É isso aí. Parabéns, Obrigado.